Bichão, fiz uma aqui que ficou doida, velho Pega a visão, 2L, pega a visão Eita miséria, filho da peste Tipo Havana, mano, foda com essa dama Quer ir pra Cancun, filho da peste Nego, meu bando, fanta de lacoste Boné pro lado, pisana, que choque Com o chupi igual a balum Não chamo de rô, mano, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana, mano, foda com essa dama Quer ir pra Cancun, suíte com a vista pro Lago Azul Nego, meu bando, fanta de lacoste Boné pro lado, pisana, que choque Com o chupi igual a balum Não chamo de rô, mano, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana, mano, foda com essa dama Quer ir pra Cancun, suíte com a vista pro Lago Azul Tem 5K no meu pescoço, meu bando todo vale ori Quebra essa casa de jogo, meu fã Tem bate-cabeça nessa roda-pã 1 a 1 a 1 a 1 Autodidata é meu fú 1 a 1 a 1 Eu sou nos fones de todo mundo Viada boba, falou no WhatsApp Que hoje tá lá no Malfaia Sua calcinha laranja Combina com a sua busão Então passa esse fogo, meu mano Pra safado, nego, não passo pano Sente a vibe quando eu canto Salve pra todos os manos do meu bando Brinco nesse beat, eu busco o seu glow 1 a 1 a 1 Coloqueira eu falho no meu, não vou go Nem saio de qualidade, só achar no piano Cai o grana no Paypal, vou buscar Mr. Gown Pega a boba do cigarro, tá fudendo meu pulmão Tá se mordendo o otário, porque sei o meu fã Desfata de Lacoste Boné por lado, pisana aqui só, tizão Um chupe igual a Malou Não chamo de Romana, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana, mano, foda com essa dama, oh yeah Quer ir pra Cancun, suíte com a vista pro Lago Azul, oh yeah É praia e gelo de coco, oh yeah Praia e gelo de coco, oh yeah Tamanho desse polpo, oh yeah Deve ser venenoso, oh yeah Essa beat é minha fã Vou dela amanhã Beat igual Riona Amo caldo de cana Guau, hmm huh,arium Sua bunda tá de capa no My retainer etcetera Guau, hmm huh,arium Guau, HUAH,arium Nao, né Chico, nego, mano , isso é Guarulhos Nego Meu bando só anda de Lacoste Boné por lado, pisana aqui, choc Santu Um chupe igual a Malou Não chamo de Romana, agora é só bu, oh yeah Tipo Havana Mano, foda com essa dama, oh yeah Quer ir pra Cancún, suíte com a vista pro Lago Azul, oiê O meu bando só anda de Lacoste, boné pro lado e pisando é de choque Um chup igual a Valú, não chamo de Romana, agora é só bu, oiê Tipo Havana, mano foda com essa dama Quer ir pra Cancún, suíte com a vista pro Lago Azul, oiê Ei, Tiaguinho tá no beat Tchau